Tudo bom, pessoal? Hoje, trazendo um vídeo que muita gente me perguntou sobre os maiores salários médios aqui dos Estados Unidos. Quer dizer que esse é o salário máximo que as pessoas ganham? Não. Quer dizer que essa é a média salarial. Quais são os profissionais com maior média salarial dentro dos Estados Unidos? Muitos deles, vocês vão ver, que precisam fazer, sim, a validação do diploma, como, por exemplo, os médicos. Os médicos vão precisar, sim, fazer a validação do diploma e, obviamente, você vai ter que investir. Então, se, de repente, o seu filho quer fazer medicina e você já pensa em mudar para um outro país, talvez seja bom o seu filho já começar medicina direto nos Estados Unidos, para que, de repente, ele não precise fazer uma validação e ele já vai chegar aqui entre os top salaries nos Estados Unidos. Eu vou deixar essa lista aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ver. Foi uma pesquisa feita pela Investopia, então, quer dizer, é algo confiável, algo bem bacana, que foi baseado, inclusive, nas pesquisas do censo americano. Então, vocês vão ver que é uma base bem sólida ali. Mas eu quero ler aqui para vocês, eu vou colocar e vamos começar aqui. Primeiro, o primeiro top da linha aqui é os anestesistas, né? Eu lembro quando eu fui fazer uma cirurgia aqui nos Estados Unidos, faz uns dois, três anos, mais ou menos. Realmente, o mais caro da cirurgia inteira foi um anestesista. Ele cobrou um caminhão de dinheiro. Comparado com o valor da cirurgia inteira, e eu resolvi pagar essa cirurgia, porque era algo razoavelmente simples, então eu não quis acionar meu plano de saúde, porque se não ia dizer que era algo pré-existente, e aí não ia ficar aquela briga, eu resolvi pagar, e realmente o anestesista foi o mais caro. E ele tem anestesistas nos Estados Unidos, tem um salário médio anual de 271.440 dólares, né? É um valor bem alto. Depois vem cirurgiões, obstetras, ortodontos, não sei se é esse o termo correto. Aí nós vamos lá para cirurgiões dentistas. Esse realmente é muito caro. Eu cheguei a falar aqui uma vez num vídeo que eu paguei 7.500 dólares para poder fazer um tratamento de canal. Foi uma coisa absurdamente cara, extremamente foi excelente o trabalho que ele fez. Excelente, perfeito, maravilhoso, mas foi 7.500 dólares, foi um absurdo. Salário de um cirurgião dentista aqui, 234.990 dólares por ano. Também um salário muito bom, muito alto. Mas vamos descer e vamos chegar lá onde são as profissões que eu costumo trazer muita gente aqui para os Estados Unidos e que elas não precisam da validação do diploma. Então vamos falar sobre elas que vocês vão conseguir se identificar melhor para vocês entenderem aonde que de repente o brasileiro pode se encaixar sem a necessidade da validação do diploma. Vamos lá. Geralmente o pessoal de TI, Computer and Information System Managers, são 161.730 dólares por ano. Nós estamos falando em mais ou menos 12, 13 mil dólares por mês, que é um salário muito bom. Pessoal de TI aí, dá uma olhada nisso aqui. Muita gente contratando nos Estados Unidos nessa área. Depois vocês vão para os Marketing Managers, quer dizer, administração, gestão de marketing. Muita gente da área de publicidade e marketing nos Estados Unidos fazendo um trabalho melhor do que os americanos, que realmente o brasileiro nessa área de publicidade dá de mil nos americanos. Então nós temos aí salário de 154.470 dólares por ano. Também um salário muito bacana. Depois, Petroleum Engineers. Esses, obviamente, precisam aí ter algum tipo de, pelo menos, covalidação. Por quê? Eu faço muita transferência de engenheiro, cientista, pesquisador, desenvolvedor de projetos da Petrobras para algumas outras empresas de gás e petróleo. Seja Estados Unidos, seja outros países, a gente está com algumas outras parcerias aí, que a gente está mandando inclusive três agora para a África. E são salários muito bons também na casa de 154.330 dólares. Eu estou, às vezes, fazendo assim porque eu estou sem meu óculos aqui. Então fica difícil para eu ler. Mas vamos lá. Outra área que a gente costuma trazer muita gente aqui para os Estados Unidos é na área de Financial Managers. Geralmente são gerentes de banco, pessoas que trabalharam em bancos por muito tempo, pessoas que têm aí esse currículo dentro dessa área financeira, dentro dos Estados Unidos tem um mercado gigantesco para isso, consultoria financeira, desenvolvimento financeiro, projetos financeiros, uma série de coisas aqui que a gente pode ficar dois dias falando no vídeo. Uma área muito bacana também, vocês vão ver que é um salário muito bacana, 151.510 dólares, né? E aí vocês vão descendo até Sales Managers, que são trabalhos muito mais tranquilos, onde você, às vezes, nem precisa ter um nível superior para isso. Mas se você tiver essa experiência, muitas empresas contratam nessas áreas, gerentes de vendas de empresas grandes, empresas médias, eu diria, já pagam muito bem. 147.500 dólares por ano. É um salário muito, muito, muito bom. Na casa de 11, 12 mil dólares por mês aí, você consegue viver muito bem com isso. Por que eu quis trazer esse vídeo aqui? Primeiro porque muita gente pergunta, né? Querem saber quais são as profissões aí que mais pagam dentro dos Estados Unidos. Essas são aqui, que aparecem nesse relatório aqui embaixo. Existem muitas outras aí, com certeza absoluta. Vocês vão ver aí que muitas delas são pessoas que estão no Brasil e que têm um salário muito abaixo disso, por questões N, né? Que o Brasil, geralmente, não costuma valorizar esse tipo de profissional como é valorizado fora do país. Então, fica a dica aí pra vocês. Leiam. Tá aqui na descrição do vídeo. Acompanhem. Vocês vão ter uma série de ideias. Vocês vão ter uma comparação do que é um salário Brasil, o que é um salário Estados Unidos. Com certeza absoluta, vocês vão enxergar um cenário diferente. Por fim, deixo uma notícia aqui pra vocês. Eu quero criar agora aqui. Eu não sei se eu vou criar nesse canal ou se eu vou criar um canal secundário, que a gente já tá estruturando isso, que vai ser uma leitura das principais notícias da semana, né? Então, eu vou separar as principais notícias da semana. Vou transcrever essas notícias pra você ouvir no carro, pra você ouvir viajando, passeando, indo pro trabalho, o que for. Então, vão ser aí 8, 10 minutos de notícias, onde eu vou postar aí uma, talvez duas vezes por semana. Eu vou colocar imagens do lugar, não vou eu gravar o vídeo, vai ser um vídeo, mas você vai principalmente usar a audição, né? Não a visão. A visão a gente vai colocar só imagens, mas eu vou ler as notícias pra vocês. Resumidamente, pra vocês estarem antenados no que vem acontecendo no mundo, vou dar a minha opinião em vídeos bem curtos, 8, 10 minutos no máximo, pra que as pessoas possam duas vezes por semana, no máximo, aí se interar do que está acontecendo no cenário mundial. Pode ser bacana aí pra você ir ouvindo no carro enquanto você tá indo pro trabalho, ou ouvir no carro quando você está voltando do trabalho, sem a necessidade de ver imagens, certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que dessa vez o áudio tenha funcionado bem. A gente mudou a posição dos microfones, fizemos aqui uma seleção um pouco melhor. Tomara que tenha funcionado, tomara que tenha dado certo dessa vez. Eu acho que a gente conseguiu ajustar. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.